Ai Maria Lúcia, tô tão feliz, é o máximo casar, é muito mais divertido que a vida de solteira, não me olha com essa cara, eu sei que você queria que tudo isso que tá acontecendo comigo acontecesse contigo, e vai acontecer amiga, é só colar em mim, o João Paulo tem ótimos amigos, querendo casar, se acalmar, ter uma vida séria, sabe, um, que, quem, aquele moreno ali, o que, eu sempre fiquei com ele, que isso, que isso Maria Lúcia, eu não dei pra ninguém que tá aqui dentro desse bar, ninguém, casada, é outro status, outra postura, imagina, que o João Paulo espira dormindo, ai ai ai, a intimidade, Esfia, olha, 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 Por favor? Maria Lúcia, por que você tá rindo? O quê? Dei pro garçom? Que dica toda a bêbada! Eu sapeva de champanhe em casa com o meu marido! Tinha um caso com ele! Maria Lúcia, eu nunca tive um caso com ninguém! Eu sempre namorei, sempre namorei firme! Poxa! Tô aqui, contando pra você as belezas do meu atual cotidiano! E você fica me trazendo essas memórias imóveis! Essas memórias que não me pertencem mais! Essas memórias, Maria Lúcia, ficaram do lado de fora da igreja no dia do meu casamento! Entendeu? Porque o ser humano muda pra melhor! Você vai ver! O que eu sabia que eu acho que tá acontecendo aqui? Mas enfim, assim que eu não tô numa boa! Ah, você tá com inveja! É! Você tá com inveja! Você tá com inveja da minha vida de casada! Você tá com inveja porque eu cheguei lá!